e fala galera beleza trazemos vocês hoje de façam bai torre 17 hoje aqui é um mod muito legal e esse mod muito grande eu acabei de abrir aqui para tirar também meio até me assustei o tamanho desse gafanhoto pulverizador aqui tem os para lama até os para lama tem esse detalhe da case foi muito bem feito esse mod eu já mostro as opções para vocês mas vamos conhecê-lo aqui por baixo olha só que interessante o adesivo que pena que eu não estou sem o mod de zoom se não chegar mais perto aqui tem os lugares para abastecer as válvulas e tudo mais isso aqui não sei o que é nossa olha o tão bem feito foi feito esse mod tem todo o encanamento aqui embaixo achar de escapamento sei lá que ó tem uma válvula grande ali até aqui mais uma caramba tem muito lugar para carregar ele dá para carregar pela frente e tudo mais deixa eu ver se eu acho algum jeito de subir nele não aqui é sem coisa que a escala tem física tem nossa ó sério foi mais ou menos feito mas foi feito sim o motor não tem um tem tem uma massa ali dentro mas tipo tem três desenho ali dentro então já já é uma ajuda já dá pra simular um pouco melhor aqui tem o tanque tendo o tanque não tem nada mas tipo como vocês podem ver tem toda uma fiação então o mod foi muito bem feito por causa disso só daqui dá pra vocês ver que a cabine é muito bem feita vamos aproveitar para explorar a cabine melhor usando essa opção meio que de passar nas paredes aqui tem um lugar para colocar os copos que você usa para garrafa tudo mais painel rolante dele e os botões eita baixei muito estou sem o player camera senão ficava mais fácil de observar isso aqui mas você pode ver que foi muito bem feito o último agora entendi se o motor vai atrás porque tem esse bico aqui eu entendi não sei na vida real não sei como funciona mas tem um motor atrás será que é dois motor não sei como aqui ó ó vocês podem ver vou dar esticadinho aqui pra vocês ver o tamanho dele primeiro antes de pulverizar um lugar ali mas olha só por enquanto tá legal e olha a animação dele abrir é bem legal também vocês viram que ele meio que balançou um pouquinho que se for ver na vida real isso acontece com os poderosos de verdade quando tá abrindo aí tá a mangueira olha que louco isso foi muito bem feito ó vocês forem observar ó cada detalhe olha os parafusos então muito bem detalhados mod e lembrando que esse mod mod br se não me engano eu acho que tem sempre certeza o 99 que esse é o monte br olha quem fez está de parabéns não sei agora quem foi direitinho que fez mas olha está muito bem detalhado vamos aqui para cabine ó ó tem esse gente essa orientação da cabine muito legal deus espelho eu vou fechando ele até chegar lá acho até o meu destino onde vou pulverizar eu vou chegar lá com ele terminando de fechar mas é isso bora continuar eu vou ver aqui o primeiro terreno que eu achar que não tem nada plantado e não foi pulverizado eu vou pulverizar aí ó fechou agora mas olha esse mod tá muito bom aqui não ficou tão bem feito ó ficou uma textura meio pixelada então não ficou tão bom aqui também não tá muito bom mas de resto tudo bom e entrei no meio do terreno aqui é é como vocês podem ver pelo menos os pneus tem sujável que eu acho que pegaram os pneus lá do original o dani roland é isso agora esse que fez o terreno vamos chegar aqui assim e desdobar deixa eu mostrar as luzes para vocês tem essa aí tem essa aqui ó atrás tem mais um nível à frente peraí ah não a outra é na cabine e a de cabine realmente ajuda bastante ela tá aqui e sinceramente essa sim é uma luz de cabine olha só como faz diferença dentro olha isso isso que é luz de verdade aí eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês quando vocês criarem com o botão direito do seu mouse e apertarem pra cima e pra baixo vocês vão mexer nos eixos ali ó deixar mais comprido ó entendeu eu rolei todo meu mouse que não foi que é bastante comprido ó o tamanho disso o tamanho do estressamento que tem aqui eu vou deixar menorzinho tá ó esse é o mínimo que você pode estressar as rodas eu vou deixar aqui assim ó assim ó assim tá bom vamos ver se agora as outras opções acho que é só dar o x no b no caso é exato só dar um b aqui ó deixa eu tirar mais uma print aqui ó aqui ó assim ó assim ó uma print vai steam ali nós vamos pôr o trator que eu tava usando pra fazer o colheito aqui vamos passar por cima dele vamos ver se tem física nos braços dele passar por cima vamos ver se tem ou não se tiver ao mesmo tempo é legal mas ao mesmo tempo é chato porque nós temos bons funcionários no jogo então eles ajudam a gente bastante sabe pegam que eles arrastam qualquer tipo de árvore e tudo mais mas felizmente as porto dele não tem física alguns acham isso meio ruim mas sei lá ainda acho melhor porque nossos funcionários ainda não são inteligentes suficiente para desviar de árvores muros cercas e tudo mais que quem joga fs sabe que se pega quando está trabalhando vamos continuar aqui a velocidade máxima dele é 19 por até bastante né para um pobrezador não sei se isso está na média ou não mas tem que vai rápido e como vocês podem ver eu faço muita falha então não me contratem para trabalhar na sua fazenda eu não sou muito bom eu sempre deixo falhas em qualquer coisa para colher para apobrezar plantar sempre vai ter falha nunca vai ser perfeito vou continuar aí não sei quanto tempo eu juntei esse vídeo não está parecendo para mim que o negócio do meu gravador dizendo o tempo mas acho que deve estar uns 7 minutos vamos ver se ela acerta mas acho que é isso vamos só dar aquela volta ali ó chegar até ali ó perto da cooperativa e eu finalizo o vídeo vamos ver se a gente acha outra coisa legal desse mod é nossa esse mod está muito bem feito amanhã hoje é o vídeo de quinta-feira se não me engano amanhã acho que eu não sei se eu vou trazer uma gameplay aleatório de algum jogo estou na dúvida qual jogo ainda na verdade se vai ser bng driver o truck gta 5 com mods ou sem mods não sei ainda ou se vai ser farm em si mesmo eu vou ver ainda o que eu vou gravar mas assim eu queria perguntar para vocês se vocês querem que eu traga para outros jogos porque farm assim as vezes é chato e ficar só nele mas eu sei que meu público agora é só focado em farm mas acho que já tem jogo um pouco farm né então vou tentar trazer uma ou duas vezes por semana vídeo de jogos diferentes e sempre faço uma leitura até mais porque tem semana que não é assim como essa foi para mim que tipo teve mods tipo semana passada mesmo não tive mods suficientes para gravar então faltam 12 vídeos e como eu sempre estou gravando mods e quando não sai mods eu fico sem a deriva então vou ter começado a me acostumar a trazer mais vídeos de outros jogos para não ficar assim nessa deriva sem nada para gravar até para vocês não ficarem com uma coisa só eu me diverti mais também gravando porque sua farm na hora cansa também tipo gravar 5 vídeos de farm para a semana inteira é meio chato né tipo tentar achar conteúdo para 5 vídeos é chato sim porque tipo eu gravo mods né eu não faço série em teoria para quem faz série é mais fácil porque tem que ter mais ou menos um roteirozinho para seguir então não é tão difícil assim mas é difícil de qualquer jeito mas é isso galera esse foi o vídeo se você gostar do vídeo deixe seu like e compartilhe com os amigos e seus favoritos amanhã não sei como eu ia dizendo o vídeo que vai sair mas confere aí pessoal é cheguei no canal para ver também porque muitos quando vêem no canal que não é farm e não vê o vídeo e eu meio fico triste por isso mas é isso galera bom e nem e fui até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí